Simão autoriza, começam as emoções do primeiro tempo, bola tocada pra Carlos Alberto, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Edno pede, quem tá livre aqui na direita é o Milton Goiano. Sai a jogada individual, Thiogo ganhou, faz o toque pro Edno, cara a cara bateu pro gol na trave! Na trave, a tentativa de bicicleta, defendeu o Thiago! Preto ainda tentou de bicicleta, bola na trave. Grande ataque da portuguesa, pra você de novo a jogada. O Thiogo ganhou na esquerda, tocou pro Edno, ele bateu pro gol, a bola explodiu na trave do Thiago e na sequência o Preto ainda tentou de bicicleta. Moraes. Allan Kardec fica com a sobra. Madson. Sai o chute de fora, Madson com rebote, driblou o goleiro, sensacional a recuperação de André Luiz. Defezaça do goleiro da portuguesa. Rodrigo Antônio dá um chutão pra frente. Allan Kardec, briga, ganha o atacante do Vasco, boa bola. Moraes, lindo drible, o ataque do Vasco é muito perigoso, Moraes tentava o Leandro Amaral, a bola foi desviada e é escanteio. Mais um escapouro do Vasco, cobrança na entrada da pequena área. Olha a sobra do Moraes, que pancada e que defesa do André Luiz. Uma bomba do Moraes. Mais uma vez. O Eric adiantou demais, deu um presente pro Moraes. Pediu e recebeu na entrada da área, Leandro Amaral. Tentativa de chute colocado, Leandro Amaral. BOOOOOOOL! É do Vasco! Leandro Amaral! Bem colocado, acreditando no rebote, André Luiz soltou. Leandro Amaral de primeira. 1 para o Vasco, 0 para a portuguesa. Alexis Cobar. Ê vida de goleiro, né rapaz? Acabou de fazer uma grande defesa, já tinha feito outra espetacular. Mas isso mostra também que a pressão do Vasco vinha aumentando no jogo, né? Leandro Amaral de cada 19 anos. Vamos ver essa sobra, Diogo bateu a bola, desvia! Defendeu o Thiago! Quase o empate. Está batendo o Thiago, chute do Diogo, desviou. É escanteio para a portuguesa. Mais uma vez a jogada para você. Bola perigosíssima para Thiago. Mais um duelo de tricolores na Libertadores. Na quarta-feira tem Fluminense e São Paulo para você. Ao vivo às 9h50. Ao vivo no Sport TV. No primeiro jogo, o Adriano fez o gol do São Paulo. Aqui vem Wagner Diniz na linha de fundo. Conseguiu ainda o cruzamento, Allan Kardec. Não finalizou. A sobra. Leandro Amaral. A bola sobe. Sai do gol e faz a defesa, André Luiz. Mais uma vez, o lance começa com o Moraes. Wagner Diniz. Será que saiu a bola? O trio mandou seguir. Wagner Diniz. A pita Simon. Fim de primeiro tempo aqui em São Januário. Vasco vai ganhando com o gol de Leandro Amaral. Um para o Vasco. Zero para a portuguesa. Começam as emoções do segundo tempo. Aberto na esquerda, recolhe Leandro Amaral. Puxou para o meio. Vem para a entrada da área. O lançamento. Edmundo. Girou. Leandro Amaral. Cara a cara. Olha o gol. Leandro. Edmundo. Edmundo. Gol. É do Vasco. Edmundo. Funciona mais uma vez a tabelinha. Edmundo. Leandro Amaral. Fala mais alto o talento dos atacantes do Vasco. Moraes para Edmundo. Edmundo deixou o Leandro cara a cara. A sobra foi do Edmundo que se equilibrou e chutou. Dois para o Vasco. Zero para a portuguesa. Alex Escobar. A defesa. Os três homens da portuguesa que estavam envolvidos ali. Os dois zagueiros e o volante Eric. Ficaram procurando Edmundo e Leandro Amaral. E não acharam. André Luiz ainda conseguiu dividir. Edmundo pegou a sobra e fez. Vem a portuguesa. Diogo. Diogo recebe dentro da grande área. Bateu para o gol. Bateu cruzado. A bola passa por toda a pequena área. Passou na frente do Rogério. Próximo jogo da portuguesa. Luiz é domingo. Dia 25 contra o Palmeiras no Pacaembu. Leandro Amaral de primeira. Bonito chute. Bruno Recife. Caiu. É pênalti. Derrubado. Diogo. É pênalti a favor da portuguesa. Pênalti. Derrubado. Diogo. Escobar, você falava nisso. Um gol pode dar um novo ânimo à portuguesa. É, porque dá tempo. Tem 37 minutos no segundo tempo. Temos pelo menos mais 9 minutos aí pela frente. Acredito que até teremos mais. E agora joga uma pressão para cima do Vasco. O jogo estava tranquilo. E parece que foi pênalti mesmo. Olha como ele vem puxando o Diogo para baixo. Pênalti. Diogo contra Thiago. Eles se conhecem. Pênalti para a portuguesa. Thiago no meio do gol. Diogo não toma muita distância. Momento de expectativa. Diogo bateu. Gol. É da portuguesa. Diogo. Ele marca, vibra e ainda acredita. Festa da torcida da portuguesa aqui em São Januário. Diogo. Thiago quase chegou na bola. Alex Escobar. É, ele acertou o canto. A bola passou até um pouquinho embaixo ali do braço do Thiago. Adson. Derra o passe no meio. Leandro Amaral. Vem na velocidade Wagner de Leis. Dividiu. Vem aí cartão para o Bruno Recife. E é vermelho. Patrício foi expulso no primeiro jogo. Agora foi a vez do Bruno Recife. Chegou atrasado no lance. São os instantes finais do jogo aqui em São Januário. Vasco vai vencendo a primeira no Campeonato Brasileiro. Beleza de bola para o Souza. O goleiro saiu do gol. Ele faz o toque para o meio. Edmundo. É do Vasco. Edmundo de novo. Jogou 45 minutos. Fez dois gols. Lindo toque do Souza. Edmundo sem goleiro fazendo o terceiro do Vasco. Três para o Vasco. Um para a portuguesa. Edmundo. Alex Escobar. Jogada que começou com o Wagner Diniz aqui pela direita. E cadê o Bruno Recife, né? Ele foi expulso. Edmundo pedindo a bola aí, ó. Já veio. E veio do jeito. E ele, com jeito, fez o terceiro gol do Vasco. Lembrando que na terça-feira tem jogão para você. Para todo o Brasil, terça-feira, às oito e meia. Botafogo e Corinthians. Copa do Brasil, ao vivo no Sport TV. Aqui terminam as emoções de Vasco e portuguesa. Vitória do Vasco. Três para o Vasco. Um para a portuguesa. Vitória do Vasco. 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 Obrigado.